E aí galera, beleza? Mais um vídeo. Hoje dia 3 de outubro, estou indo fazer a revisão da moto, a segunda revisão, não está na quilometragem, certo? Mas devido a viagem que eu vou fazer para a semana, e os locais que eu vou passar, não tem uma concessionária que eu faça a revisão. Então, eu conversei com o chefe da oficina, lá da Honda, e ele falou que é melhor fazer antes. Então a moto hoje, nesse exato momento, está com 4.539 quilômetros. Não sei se vocês estão vendo, mas ali é o mar, aqui é Barra de São Miguel. Hoje ele não está tão bonito, mas acho que quando o sol abre mesmo, é bem bonito. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, monta a nossa vinheta. Galera, antes de começar, peço que quem não for inscrito, se inscreva. Ao final do vídeo, gostando, deixe aquele like, certo? Comentários pode deixar aí, e assim que eu puder, retornarei. E se quiser me ajudar mais um pouquinho, compartilha aí. E aí é de grande importância para a gente. E aí você vai estar incentivando a gente a fazer mais conteúdo. E você deixando o seu like, que é o joinha, está aqui embaixo. Você vai mostrar ao YouTube que esse vídeo está sendo legal. E ele vai jogar ele lá para cima, para outras pessoas assistirem também. Beleza? Então, vamos dar o vídeo. Eu vou tentar gravar o que eu puder hoje na revisão, se eles me autorizarem, certo? Para falar a verdade, não olhei de manual. Terminei esquecendo o manual, mas eu vou deixar aqui o... Vou deixar aqui a foto da segunda revisão, o que é mexido e o que não é mexido, certo? Deve estar aparecendo aí na tela. Pelo manual eu não troco o óleo, mas eu particularmente prefiro trocar o óleo. Eu vou conversar isso com o cara lá. Ela... A troca de óleo dela é com 1.000 e depois só com 12.000, na terceira revisão. Certo? Eita! Vou pedir... Foi até bom esse buraco. Eu vou pedir para dar uma regulada na suspensão, porque para a pista ela está boa, mas para o off ela está muito dura. Vou pedir para dar uma... Uma mexida aqui. E também vou... Vou fazer uma reclamação. Que aqui não tem negócio de mimimi. Não é defeito. Eu mandei lavar a moto. E... A tela aqui... Não vai dar para vocês verem. Mas ela tem uma manchadinha aqui. Como se escorreu alguma coisa para dentro. Eu vou pedir para eles darem uma olhada nisso. E ver o que é que vai... O que é que vão dizer. E o que vai acontecer. Certo? Então... De restante, a moto não tem... Não tem reclamação. Não tem o que falar. Pelo contrário... Não tem mais luz de a moto. É... A moto... A moto... A moto anda bem demais. A suspensão é ótima. No off... Nem se fala. Nem se fala. A moto que sai bem demais. Então... Não tem reclamações. Até o momento. E... Espero mesmo que eu não tenha. Então... Espero que gostem do vídeo. A revisão dela... Segunda revisão. Que moto? Acho que é a sua. Certo. Aí o que é que acontece. Ela não está na quilometragem. Só está com 4 mil... Vai fazer pelo tempo. Não. Também não. Por isso eu vou viajar para a semana. Sim. Aí na rota que eu vou... Não tem o contrário que eu faço. Certo. Não tem ligado com o Sérgio não. O Sérgio não está indo. O Sérgio da Rondadinha está indo. Está o outro Sérgio da Mecânica. É. Aí eu falei com o outro menino. O chefe da Mecânica. Tudo bem. É melhor você trazer o que a gente faz. Ok. Cadê o... Eu vou fazer o documento dela. Outra. Eu queria que tu... Botasse aí para o menino... Dar uma mexida na... Na suspensão do dia inteiro. Deixar ela um pouco mais nova. Regular para deixar ela um pouco mais... Um pouco mais nova. Porque... Na ficha está legal. Mas quando eu entro no office ela está muito dura. Aí fica dando aquela pancada. Vai deixar um intermediáriozinho. A reunião de serviço. Vamos trabalhar em cima. Da lubrificação do eixo dianteiro. O eixo traseiro. O eixo da balança. Regulagem do cabo de embreagem. Verificação dos índices de manutenção. Como partilha. E sistema de sinalização. Que é a parte de iluminação. Vai estar tudo ok. Certo? Trocar o óleo. Diretamente. Não vamos precisar trocar o filtro de óleo. Só com 12 mil. Vamos fechar o ciclo. Que é... 12 ou 18 meses. Correspondente ao plano de manutenção pédio. E... Calibragem de pneu. E verificação dos índices de manutenção. Conforme o plano de manutenção pédio. Ok. Entendeu? É... Eu vou lhe lavar ela. E... Vamos dar uma olhada lá. O painel por dentro. É que ele... Como se escorreu alguma coisa. E ele manchou. Certo. Muitas vezes. Em situações semelhantes. Possivelmente. Algum agente químico. Pode interferir. Ou infiltrar. Ou até mesmo. Apresentar danos. A lente do painel. Por conta que. Algum produto químico. Que venha. Ficar sobre a superfície. Do painel. Em contato com o sol. Ele pode rachar o painel. Porque vai formar uma camada. Visível. 0,2. Bem fininha. Que não é nada. Mas em contato com o sol. Ela vai queimar. E queimando. Ela vai botar. Perder. Todo um... Todo o painel. Não é que eu peço. Para dar uma olhada. Porque. É... Quando eu mandei. Eu lavei até lá na empresa. Sabe? Para um funcionário meu. E só fui água e sabão mesmo. Eu botei aqui. O cliente informa. Que apresentou uma pequena mancha. No painel. Depois de uma lavagem. Certo? Então eu estou aqui em relação. Vou pedir para o analista de garantia. E já. Fazer a análise. Entendeu? Mas a informação. A informação só é passada. Só para segunda-feira. Para a Ronda. Certo? E decorrer da semana. Caso necessário. A gente vai entrar em contato com o senhor. Tá bom? Depois que a Ronda passar. Uma situação. Em relacionamento. Que foi passada para a gente. Além dessas pequenas observações. Tem alguma outra? Não. Fabiana. Meu nome é Sidney. Constituição aqui da Franca Motors. Vou deferir a atividade. O senhor assinar. Para a gente estar lá para dentro. Certo? Ela vai entrar agora a partir de umas 9 horas. Previsão de entrega dela umas 10, 10 e meia. Certo? Se tiver alguma coisa fora do itinerário. Caso seja mais ou para menos. Eu vou comunicar ao senhor. E de contato com o senhor. Eu acho que o seu telefone já está atualizado. Conforme a antiga passagem. O que corresponde é o número 99. Alguma dúvida sobre minha explicação? Não. Não. O senhor Fabiano. Conforme o nosso andamento de diálogo. Depois foi finalizada já a revisão. Certo? Conforme o plano de manutenção. Colocamos o óleo. Os 4 litros. Certo? A arruelinha do dreno. Fizemos a lavagem. Correspondendo o valor de 4 reais. Valor simbólico, basicamente. E a porquinha de sujeitação da bolha. Que o senhor já está com ela na mão, né? É. Totalizando o valor geral. De 197,04 centavos. O litro do óleo corresponde a 37 reais. Vejo os 4 a 148. Arruela 5,52. São duas arruelas de base. Entendeu? E a porquinha. Esse valor quer parcelar no cartão? Não, não. Não é. Em relação a parte do painel. O analista de garantia já fotografou. Vai passar as informações para a Honda. Certo? E aguardar eles nos responder bem. Para entrar em contato com o senhor. Tá bom? Enquanto isso, eu agradeço. Tenham um bom dia. Um bom final de semana. Andem com cuidado. Na hora. Não ingirem bebida alcoólica, né? Entendeu? E andem com cuidado. Vou buscar lá a criança. Na hora. E aí, galera. Vocês viram aí. Toda a explicação do atendente da Honda. Que eu esqueci o nome agora. É... O atendimento dele muito bom. Faz parabéns. Do alugacho, ele já passou. R$197,00. Os itens que foram trocados também. Beleza? O negócio do painel, ele ficou de mim passar segunda-feira. O que é que a Honda vai dizer? Então, ficar na guarda. Beleza? Mais um vídeo pra vocês. Espero que goste. É só mesmo pra vocês acompanharem a jornada da África Twin. Certo? E... Sim. O valor da manutenção. É... Se a gente for tirar o valor daquela roela que eu comprei pra bolha. R$34,00. Então, vai cair aí pra... R$160,00 e pouco. R$160,00. R$160,00, mais ou menos. Beleza? Então, mais uma vez, quem gostou do vídeo, deixa o seu like, o joinha. Quem não tiver inscrito, se inscreva. E... Pra semana, expedição Sertões. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. E... Fui.